Grávida aos 43 anos, Graciele se revolta após ataques e chama de pessoas ruins. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no contigo.org.br, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Aos 43 anos após Graciele anunciar sua primeira cavidez com Zezé de Camargo, na quinta-feira, dia 11 de julho, ela recebeu muitas mensagens de carinho, mas apesar desse momento especial, ela também sofreu muitos ataques e comentários desagradáveis de algumas pessoas. Graciele expôs publicamente essa notícia, o que pegou todos de surpresa. E ao receber comentários negativos, ela rebateu dizendo. Mas, por um outro lado, dá um medinho de divulgar isso com todo mundo, porque recebi muitas mensagens lindas, muitas mensagens de amor, emanando coisas boas, boas energias. Mas também tem as mensagens pesadas, ruins. A gente não tem como fugir disso, de pessoas ruins, com coração ruim, que te desejam coisas ruins. E a gente não tem como controlar. Continuou. Graciele ainda falou que esse momento delicado está se sentindo forte, blindada contra esses tipos de ataque. A gente só pede a Deus para nos blindar, nos proteger. E foi o que eu fiz antes de soltar a notícia. Pedi a Deus para nos blindar de todo o mal e fazer eu ter essa gravidez bem, ponto ouro. Mas a gente está blindado. Essas coisas ruins não pegam na gente. A gente está protegido, blindado, mais ainda do que nunca agora. Eu sou a prova viva de Deus. Na minha vida é tudo. Você se fortalece, nenhum mal chega. Pode tentar, mas Deus dá um jeito de tirar. E aí? Deixa aí o seu comentário sobre isso.